Este vídeo tem o apoio cultural de Papão Lanches, seu ponto de encontro, Rua Padre Gailac, 25 no Centro. A FUPAC, Fodação Presidente Antônio Carlos, através do curso de farmácia, está realizando uma ação social aqui no Calçadão da Rua São José, o famoso Calçadão Ibrahim Jacó. Uma ação de responsabilidade social com todas as pessoas que passam por aqui. A coordenação do curso de farmácia está recolhendo embalagens e medicamentos vencidos da população. Estou aqui com a coordenadora do curso de farmácia, a professora Jaciane Coelho Gonçalves, ela que vai falar com a gente agora sobre essa ação social que está sendo desenvolvida com o apoio dos acadêmicos do curso de farmácia. Professora Jaciane, bom dia. Essa ação já recolheu bastante medicamentos aqui pelo que a gente pôde ver, né? Sim. Washington, bom dia. Bom dia, ouvintes da TV WebY. É a primeira vez que o Conselho Regional de Farmácia, pelo presidente Luciano Renan, diretora Gisele, e do nosso conselheiro parlamentar, José Geraldo Proustolini, proporcionou para o nosso município de Jubal o projeto Traga de Volta. Em que consiste esse projeto? Esse projeto Traga de Volta consiste em recolher os medicamentos vencidos e não utilizados pela população, que seriam descartados de forma errônea, ou seja, iriam contaminar o solo, a água, o ar, que a maioria da população descarta esses medicamentos pelo vaso sanitário, pela pia, pelo lixo comum, em um terreiro que vai gerar essa contaminação. Então a arrecadação desses medicamentos iniciou no Dia Internacional do Farmacêutico, 25 de setembro. Os postos de coletos foram inseridos na FUPAC UBAR, onde os alunos do curso de farmácia fizeram a divulgação através das redes sociais e pelos estudantes da FUPAC UBAR. Nós arrecadamos durante a semana mais de 10 quilos de medicamentos vencidos e não utilizados. Hoje que nós podemos visualizar, já enchemos uma bombona, já estamos descartando mais. Então assim, algo que iria contaminar o meio ambiente, gerando os prejuízos para a população, vai ter o destino correto que será incinerado por uma empresa conveniada. Cada medicamento desse vencido, descartado no meio ambiente, é um elemento químico e nocivo. O meio ambiente está sendo poluidor da água, do solo, enfim. E esse trabalho visa recolher esses medicamentos. Sim, esse trabalho, o problema de descarte de medicamentos de forma errónea é um problema de saúde pública. Por quê? Como você mesmo citou, o medicamento é um composto químico. Então ali a gente tem hormônios, tem antibióticos, tem outros componentes, que irá gerar prejuízo para a população, gerando danos, assim, imensuráveis para o meio ambiente. Apesar da chuva, a população tem passado por aqui. Vocês, inclusive, estão fazendo aferição de pressão, medição de glicose. E as pessoas estão gostando muito desse trabalho, né? Sim. O curso de farmácia Fupacubá, a gente tem esse projeto social que se chama Farmácia na Comunidade, pelo menos uma vez ao mês. E nós vamos nas cidades Piraúba, Rio Pomba, Dores do Turco, no calçadão aqui para Imbraim Jacó, pelo menos uma vez por mês. Prestando serviço de aferição de depressão, glicemia capilar, consulta farmacêutica, onde nós trabalhamos com a prevenção aos nossos pacientes. A professora Jaciane Coelho Gonçalves, coordenadora do curso de farmácia, com o apoio dos acadêmicos deste curso da Fupac, Fundação Presidente Antônio Carlos, fazendo, portanto, hoje, sábado, dia 30 de setembro, esse importante trabalho de recolhimento de medicamentos vencidos da população de Ubar. Parabéns aí a Fupac por este belo trabalho que impede a poluição e a contaminação do meio ambiente por elementos químicos nocivos à saúde da população. O José Geraldo Brustolini, ele que é coordenador da comissão parlamentar que assessora o Conselho Regional de Farmácia em ações por todo o estado de Minas Gerais, ele também está presente aqui no calçadão da São José e prestando também apoio a essa importante ação desenvolvida pelo curso de farmácia da Fupac. José Geraldo, esse trabalho envolve o Conselho Regional de Farmácia também do estado de Minas Gerais? Sim, envolve porque a gente faz a parceria com as faculdades e com as próprias farmácias da cidade, conscientizando o povo a trazer o seu medicamento vencido para serem descartados corretamente. Aqui o Ubar já existe a empresa Serquipe, que faz essa coleta. Todas as farmácias hoje são obrigadas a fazer a coleta dos medicamentos para uma empresa especializada através do PGRS, Programa de Gerenciamento de Resíduos. Então o Conselho hoje vem divulgando para conscientizar a população a fazer corretamente esse descarte, evitando assim de contaminar o meio ambiente, o solo e consequentemente a gente na cadeia alimentar não ser contaminado também, criando infecções antibacterianas. Existe alguma instrução normativa do Conselho Regional de Farmácia a respeito do descarte de medicamentos vencidos? O Conselho orienta, porque é uma parte até muito da vigilância sanitária na cobrança disso. Mas o Conselho orienta, porque o medicamento vencido tem que ter o seu descarte adequado, até evitando uma tragédia dentro de casa, a pessoa tomar o medicamento vencido e consequentemente vir a passar mal e não melhorar. Então o Conselho entra em parceria também com a vigilância sanitária para essa conscientização do descarte do medicamento, que é um risco de saúde pública, gravíssimo o medicamento vencido em casa. Quer dizer, tomou o seu medicamento, mas todas as cápsulas não foram necessárias a serem usadas. Descarte o medicamento. Correto. Mesmo que esse medicamento não esteja vencido, tomou a quantidade adequada prescrita pelo médico, esse medicamento que sobra deve ser descartado, levado a uma farmácia credenciada, hoje todas são credenciadas, para pedir o descarte. Porque o mesmo medicamento que serve para você, não serve para mim, porque às vezes com a mesma doença. Então o correto é, o médico prescreveu tantos comprimidos, sobrou a metade, leve esse medicamento e dê ele para a farmácia, fazer o descarte correto dele. E o Conselho está aí sempre atuando aqui, ajudando, né, com parceria com o UBAR, com a faculdade da FUPAC, a gente já vem trazendo há alguns anos, nos dois últimos anos, cursos de capacitações aos farmacêuticos e até mesmo aos acadêmicos, né, que até então antes não tinha. E aí a gente vem desenvolvendo essas ações pelo Estado, em parcerias com as faculdades e as farmácias locais, a gente está criando cursos de capacitações aos farmacêuticos, para melhor atendimento ao povo. O Humberto Rodrigues é acadêmico do curso de farmácia, está no segundo período, participando aqui desta ação no Calçadão Ibrahim Jacó, que visa o recolhimento de medicamentos vencidos por parte da população. Humberto, você como acadêmico do curso de farmácia, você teve a oportunidade de interagir aqui com as pessoas, as pessoas, a maioria delas desconhece o risco que é ter uma caixa de medicamentos em casa com a data vencida. Sim, a maioria deles desconhece, e assim, para a gente, a felicidade, né, estar aqui, porque a gente está sempre reunido aqui, não só aqui, mas como ela falou, tem um projeto farmácia na comunidade, que a gente está em diversas cidades, a gente já foi em Piraúba, já foi em Tocantins, de Vinésia, hoje a gente está aqui em Iubá, a gente já é a segunda vez que eu estou participando de um evento desses, e esse eu trago de volta, né, com participação do CRF, apoio do Brustoline ali, e é uma felicidade para a gente estar ajudando, estar conscientizando a população sobre os riscos que o medicamento descartado, de forma errada, pode causar, e assim, de estar passando uma nova forma, uma nova visão para eles da nossa profissão, né, para eles poderem conhecer mais sobre o farmacêutico e como ele pode ajudar. Legenda Adriana Zanotto Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro, localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoços self-service sem balança. Vem para o Papão, aceitamos cartões de crédito e débito, aberto todos os dias das 8h à meia-noite, sexta e sábado até as 6h da manhã, domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, paponlanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gagliac, número 25, telefone 3532-1495. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site, www.webtvy.com.br.